Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre os sintomas do câncer de estômago. Se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações para que sempre quando eu for postar alguma coisa aqui, você vai ser avisado pelo YouTube. É muito importante pessoal a gente falar sobre câncer de estômago, até porque esse é um dos tipos de câncer que afeta o trato digestivo mais comum nas pessoas no mundo todo. E quem tem câncer de estômago pode ou não ter sintomas. É claro que aquelas pessoas que estão já numa fase mais avançada do câncer de estômago, elas terão sintomas, né? E esses sintomas os mais comuns são desconforto abdominal, principalmente ali acima da região do umbigo, né? Associado a uma dor no abdômen, uma sensação de plenitude que é quando a pessoa ela se sente muito saciada, mesmo após ter terminado uma refeição leve, né? Logo após ter terminado uma refeição leve. Azia, falta de apetite, náuseas, podendo ter até vômitos, né? Com ou sem sangue, tá? É comum ter sangue junto com o vômito quando esse tumor ali, ele afeta a região, né? Invade a região do piloro, que é aquela região que separa o estômago da primeira porção do nosso intestino, tá? É muito comum também o inchaço ou o acúmulo de líquido na região do abdômen, fica aquela barriga d'água bem distendida, pode aparecer sangue nas fezes e, por consequência, a perda de peso, tá? Então, se você tem esses sintomas, se você nota, né? Esses sintomas em você ou alguns desses sintomas, é muito importante que você procure o seu médico, porque aí o médico ele vai solicitar alguns exames de sangue, ele vai solicitar endoscopia com biópsia pra confirmar esse diagnóstico de câncer de estômago, tá? É muito importante vocês saberem que a alimentação, ela tem uma relação muito forte com o desenvolvimento de câncer de estômago, tá? Quanto mais a nossa alimentação, ela é rica em sal, sódio e pobre em frutas e vegetais, maior é o nosso risco de desenvolver esse câncer no estômago. Então, já tem estudos medicamentos indicando exatamente isso, que quanto mais a gente ingere alimentos com muito sal, muito sódio, aumenta o nosso risco, né? Proporcionalmente ao desenvolvimento desse câncer gástrico, tá? Então, cuidar da sua alimentação é muito importante pra evitar com que você venha a desenvolver um câncer no estômago, tá? Então, pessoal, identificar esses sintomas, né? Em você, se avaliar, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é procurar um médico, procurar um nutricionista, esses profissionais, eles vão te guiar quanto à confirmação do diagnóstico de câncer de estômago e também com relação ao tratamento adequado, né? Medicamentoso e também alimentar. É um ponto muito importante nisso tudo é saber, é entender, né? A relação que existe entre câncer de estômago e infecção por H pylori, tá? Porque a infecção, pessoal, por H pylori, ela acaba favorecendo o surgimento de câncer no estômago, tá? Então, se você que tá me assistindo aqui nesse vídeo tem infecção por essa bactéria e não consegue tratar essa contaminação pela H pylori, né? Já passou pelo tratamento com antibióticos, fez aquele período de tratamento com medicamentos e não consegue combater essa bactéria, você precisa avaliar o que mais, você precisa mudar no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua alimentação pra erradicar de vez essa bactéria. Porque quanto mais tempo a H pylori fica dentro do seu estômago, mais ela vai inflamando as células que revestem o seu estômago e mais essas células vão sofrendo alterações, vão sofrendo mutações e com o tempo isso pode sim se transformar em um tumor, tá? Pensando nisso, pessoal, é quando eu desenvolvi um e-book digital, né? Com orientações importantes de alimentação pra quem tem problema com H pylori, né? Eu tenho um e-book onde você encontra cardápios digitais prontos pra você seguir na sua semana com tudo que você pode comer no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, nos seus lanches, né? Alimentos que são permitidos pra você que tem infecção por H pylori e que quer vencer essa bactéria. Dentro desse e-book você vai encontrar também alimentos permitidos, né? Que ajudam a combater a bactéria H pylori e quais são os alimentos que você deve evitar, que você deve consumir com muita cautela, tá? Porque eles acabam aumentando a força dessa bactéria dentro do seu estômago. Esse e-book, ele tá recheado de informações, ele vai te ajudar muito nesse tratamento, tem uma lista de alimentos pra você levar no supermercado, na feira, que vai te guiar na compra desses alimentos, suplementos, descrições de suplementos já prontos que você pode fazer uso junto com o tratamento medicamentoso e que com certeza vão te ajudar a combater essa bactéria, bem como várias receitas, né? De chás importantes pra quem tem H pylori, de alimentos mesmo pra você fazer no seu dia a dia que vão te ajudar a melhorar a sua imunidade, diminuir essa inflamação no seu estômago. Então, se você tem interesse nesse e-book, o link pra você acessar esse material, conhecer e adquirir ele está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só ir ali na descrição ou nos comentários desse vídeo. Eu sempre deixo o link ali também do e-book pra você clicar e conhecer esse meu material. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, né? Com essas informações, pra que você passe a entender mais quais são os sintomas associados com o câncer gástrico. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Se você já teve câncer de estômago, se você já mudou a sua alimentação, qual foi o tratamento que você fez, quais eram os sintomas que você tinha, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser mandar alguma dúvida lá no meu direct, no meu Instagram, é só mandar lá. Eu sempre recebo muitas perguntas durante o dia, mas eu vou respondendo todas assim que possível. E é claro, curte esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações, porque eu sempre quero fornecer pra você informações valiosas sobre nutrição e saúde digestiva. Até a próxima e um forte abraço!